Salve, salve, rapaziada! Hoje tem Libertadores e por isso a gente tá aqui pra trocar uma ideia sobre esse jogo Emelec e Palmeiras. O pessoal tem dito que o jogo mais difícil é possivelmente contra o Deportivo Tátira por conta da altitude, mas eu acho que não, eu acho que o nosso jogo mais difícil é esse de hoje contra o Emelec, porque o Emelec é um time melhorzinho. Não tô dizendo que é bom, é melhorzinho. Eu acompanhei um pouco aí do Emelec na fase de grupos aí, acho que o jogo contra o Tátira, se eu não me engano, eu vi. Foi Tátira. Jogo ruim da porra. Um confronto de duas equipes muito fracas, ou seja, esse grupo do Palmeiras é uma teta, essa é a verdade. Mas, dentre esses jogos, eu acho que o de hoje é o mais complicado por estar fora de casa e, querendo ou não, seja um time inferior ou não, o Emelec pelo menos tem um pouquinho mais de tradição aí que os nossos outros dois adversários, o Petroleiro e o Tátira. Pelo menos o Emelec eu tenho a impressão de que tem chegado um pouco mais e avançado um pouco mais nas últimas Libertadores. Inclusive, lembro de uma que era pra ter tirado o Flamengo. Não sei se vocês vão lembrar. Mas, enfim, o Palmeiras chega pra esse terceiro jogo, pra acabar com os jogos de ida da fase de grupo, fazendo uma campanha avassaladora, com duas vitórias e incríveis 12 gols marcados. E aí, eu tenho aqui umas anotações no meu papelote, de que o Palmeiras, ele... essa campanha, né, que tá se desenhando, já é uma campanha muito boa, mas o Palmeiras, ele já tem... ele defende 16 jogos de invencibilidade fora de casa na Libertadores e um aproveitamento de quase 80%, ou seja, é muita coisa. A última derrota que a gente sofreu foi na Libertadores de 2019, em abril, lá na fase de grupos, contra o San Lorenzo. A gente perdeu por 1x0. De lá pra cá, o Palmeiras fez 16 jogos em 15 estádios diferentes, de 8 países diferentes. Ou seja, foram quase 50 mil quilômetros de invencibilidade que o Palmeiras defende pela América. Isso é coisa pra chuchu e é o recorde da competição. Então, hoje o jogo, se a gente for pensar a nível de classificação, a nível de tranquilidade dentro do grupo, eu acho que o Palmeiras vai se classificar de uma maneira muito tranquila e eu acho que é muito possível que a gente termine como a primeira melhor campanha. Mas esse jogo, eu acho que ele tem um ingrediente a mais, né, especial, justamente por conta disso. Quanto mais o Palmeiras ficar sem perder fora de casa, maior vai ser esse recorde e mais difícil vai ser de outros times chegarem na gente no futuro. Então, o Palmeiras é o time brasileiro que tem os melhores números da competição no geral. Mas esse de invencibilidade fora de casa é impressionante. Então, quando você se depara com esses números aqui, quando você ouve os fatos que estão aqui, você percebe o quanto o Palmeiras mudou o seu patamar dentro da competição e o quanto aprendeu a jogar Libertadores, né. Tem uma frase que o pessoal diz bastante, que é, pra ganhar Libertadores você precisa jogar e jogando a Libertadores você aprende. Aí, de fato, você aprende. Se você estiver disposto a aprender. O Palmeiras, eu acho que ele entendeu muito o que é jogar essa competição. Agora, muito graças ao treinador que, acho que há dois treinadores, né. Eu vou colocar o Felipão nesse balaio, porque o Felipão foi o cara que nos levou, pelo menos, até a semifinal de 2018. Porque, não fosse ele, a gente, né, nunca mais depois de 2001, a gente conseguiu avançar tão longe assim na Libertadores. Então, o Felipão conseguiu carregar até lá e depois o Abel chegou e transformou esse time no porcopeiro que a gente conhece. O Palmeiras tem sido copeiro demais. Agora, o que joga um pouquinho contra, quer dizer, não que jogue contra, mas que pode ser um fator de dificuldade, é que o Palmeiras vai muito reserva, vai muito misto. Alguns jogadores, os principais, Dudu, Zé, Veiga, nem sequer viajaram. Eles ficaram aqui em São Paulo e os outros titulares que embarcaram vão ser banco. Então, o Palmeiras vai muito, muito, muito modificado. Eu acho que mesmo esse time reserva é suficiente para bater o Emelec. Mas a gente viu que... Na verdade, não é que a gente viu. A gente sabe que um time reserva, às vezes, carece um pouco de entrosamento, de algumas jogadas e tal, e a gente sofreu um pouco com isso no Campeonato Paulista. Lá, no jogo contra o Petroleiro, não. Foi o time reserva, mas estava dentro de casa, saiu perdendo. Depois, quando se encontrou na partida, foi um caminhão de gols, mas aquele Petroleiro é muito ruim. Muito ruim. Então, vamos ao time provável aqui do Palmeiras. Eu tinha visto que, dos titulares, o Everton jogaria. Mas, segundo a escalação do GE, segundo o time provável que eles passaram, nem o Everton. Está Marcelo Lomba aqui. Então, vamos na escalação provável do GE. Marcelo Lomba, bom. Mike, bom. Está jogando bem também. Kusevich, razoável. Murilo, bem. E o Jorge precisa mostrar futebol. Está devendo. Gabriel Menino e Atuesta, dupla de volante, devedora. Devedora. O Gabriel Menino faz muito tempo que não joga bola. O Atuesta também precisa mostrar que veio. E aí, fazendo a articulação desse time, o Gustavo Scarpa. Tudo indica que, se essa escalação se confirmar, ele deve jogar no meio. Há quem defenda que a posição dele é essa e ele tem que jogar por ali. Inclusive, acho que ele mesmo já chegou a falar disso. E aí, um ataque que eu sempre gosto de ver no papel. E no Paulista não funcionava. No último jogo da Libertadores, funcionou. Espero que hoje funcione também. O Wesley, Gabriel Verón. E aqui tem uma possibilidade de que seja o Breno Lopes no lugar do Verón. e o artilheiro máximo da competição, Rafael Navarro. Então, esse é o provável Palmeiras que vai a campo hoje. Vai ser legal. Eu acho que é um... Tudo, né? Essa questão da invencibilidade, essa questão do time em reserva, traz um temperinho, traz um ingrediente a mais para que a gente fique ligado nesse jogo. E depois, a gente volta aqui. Vai ter live de pós-jogo. Então, já fica ligado assim que acabar a partida. A gente vai falar um pouquinho, uma meia horinha sobre o que foi o jogo. E depois, sempre tem o meu vídeo gravado também. Beleza? Então, à noite a gente tem um compromisso marcado para discutir esse jogo aí. Tamo junto. Um abraço e valeu!